Então galera, hoje eu vou trazer aqui pra vocês o unboxing do meu tênis que eu comprei Esse tênis eu comprei na Netshoes mesmo, é um Nike Downshift, eu já abri aqui, já passei a gilete aqui, beleza? Vem nesse saco, aqui tá a nota né, pro destinatário, pro carteiro ver e tal E aqui tá a descrição do produto Enfim, nem vou tirar isso aqui não, vou deixar aí Bom, tá aqui né, caixinha alaranjada, como sempre, padrão da Nike, com detalhezinho aqui ó, beleza? Caixinha aí que a gente já conhece, queridinha de todos Bom, tá vendo aqui ó, Nike Downshifter, beleza? Eu pedi ele do tamanho 40, tá vendo aqui ó, 40, tranquilo? Pedi na Netshoes, eu acho que ele demorou 3, 4 dias pra chegar, beleza galera? Não teve demora, pedi, paguei E tá aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês Ó, é um tênis cara, que eu achei ele muito confortável, beleza? Um tênis muito da hora, eu calcei ele Ó, cheirinho de novo, chega, encanta Ó, ele tem uma salienciazinha aqui nessa, nesse detalhezinho aqui da lateral Esse detalhezinho da Nike, ele tem uma salienciazinha muito show Aqui ele é uma telinha, não sei se dá pra ver legal aqui no vídeo Entendeu? O acabamento dele muito bom Não tem grave, não tem defeito nenhum Assim, na primeira vista A língua aqui ó, do tênis é bem fininha Não é daquelas grossas que acaba deixando o tênis feio Enfim, aqui também tem a telinha Só que esse símbolo aqui já não é saliente assim Não tem aquela estrutura 3D Que nem a desse lado aqui ó, muito bonito mesmo E tem o outro par Incrível cara, incrível Paguei 230 nele pela Netshoes Beleza? E tá aí Eu vou calçar aqui pra vocês verem como é que vai ficar E esse foi o resultado aí ó Olha como é que ele ficou no meu pé Entendeu? Ó Muito bom cara Muito bom mesmo, pretinho, branco É isso aí Ficou excelente Ó Deixa eu ver um pouquinho pra trás Ó Mano, muito chique Sério mesmo Tô satisfeito com o resultado do tênis Muito bom Tênis